Mãe é comprida E sapato baixo, vestido bem sintato Não quer mais mexer de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já está pintada Só vive suspirando, sonhando acordada Ai, leva o doutor, a filha adoentada Não come, não estuda Não dorme, nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de um lado Ele diz logo em surdina Que o mal é da idade Que para tal menina Não tem um só remédio em toda a medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL